Olá pessoal, boa tarde, tudo bem gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu gente? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Gente, hoje eu estou aqui para mais um vídeo, como vocês podem ver, eu não estou na minha casa, estou aqui, atrás de mim tem uma bananeira, que eu não sei o nome, aquelas bananeiras de jardim, bem bonito, estou na casa da amiga minha, de Neia, para gravar, para mostrar para vocês as rosas do deserto dela, como que está linda, e qual o adubo que ela usa nas rosas dela, tá bom gente? Mas eu já quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a Ele, toda honra e toda glória, porque só Ele é digno, não é verdade gente? E eu devo a Ele, toda honra, toda glória, e nós todos devemos ser assim, não é verdade? Então eu já quero mostrar para vocês as rosas dela, como está linda, e o que ela está usando para adubar as rosas do deserto dela, já já você vai ver, as rosas do deserto dela na realidade tem um antes e um depois desse adubo, tá gente? É muito legal, esse adubo é muito potente para as rosas do deserto, eu vou estar mostrando para vocês. Olha aqui gente, para vocês verem que coisa linda, vou mostrar de longe para vocês verem como que elas estão lindas, não sei se o sol vai deixar aparecer direito, olha que lindezas, essas mudinhas gente, ela comprou tudo pequenininha, aquela ali que não está florindo, mas as outras, só que elas estavam muito mais, elas estavam bombadas de flor, só que eu não vim, né? Só agora que eu tive a ideia, só agora que eu tive a ideia de mostrar para vocês as rosas do deserto dela, como que estão lindas, além desse adubo ela tem uma mão ótima também, gente olha essa que lindinha, ela me deu uma mudinha dessa, mas a minha está muito atrasada, olha, essa aqui foi o que deu um galinho para ela, ela é muito próspera com as flores dela, eu vou estar mostrando as outras flores dela, tá bom? Para vocês verem as outras flores que não são rosas do deserto e também estão bem bonitas, mas essa aqui gente, essa aqui ficou espetacular, esses dias, é porque eu fui gravar agora, já caiu bastante a flor, olha que lindas, mas eu já quero falar para vocês, olha essa aqui que linda, o que que ela usa, mas você já deve ter visto, porque eu deixei na descrição do vídeo aí, né? O que tem a ver rosas do deserto e chimarrão? Gente, olha, algumas pessoas já devem usar, né? Chimarrão, gente, eles tomam chimarrão, gente, o esposo dela, eles moraram muito tempo no estado do Paraná e lá tem essa cultura, né? Então, eles pegou, tomaram muito chimarrão e um dia, assim, sem ninguém ensinar, ela resolveu colocar nas rosas do deserto dela o chimarrão e um dia eu cheguei aqui, vi as rosas do deserto, né? Que antes não era assim, falei, nossa, mas essas rosas do deserto estão lindas, o que você está usando? Ela falou, ah, eu só estou usando a fibra do chimarrão, depois que... Eu falei, você usa como? Ela falou assim, ah, eu só espero esfriar e já coloco, até falei para ela que seria bom curtir, né? Mas ela disse assim que não, que ela coloca assim mesmo, tomou, esfriou, ela já coloca. Coloca, gente, ela já coloca aqui por cima, ó. Ela coloca em todos os vasos aqui por cima, tá? E elas corresponderam muito bem, as rosas do deserto agradeceram, viu, gente? Olha como que elas estão muito lindas. E eu já quero estar mostrando também, gente, as rosinhas delas. Rosinha menina, né? As mini rosas, olha. Como que tão linda esse jardim dela, ela não tem galinha, gente. Ali tem uma rosa do deserto, que no momento não está florida, que tem uma calanchoi, né? Esses cactos aqui, gente, eu dei para ela tudo mudinhas, pequenininhas. Olha como que tá lindo os cactos dela. Mostrar para vocês. Ai, ela é matada, eu tô pisando na rosa dela aqui. Vou mostrar de pertinho aqui. Olha, gente, esse, olha com a minha mão, como é que ele tá grande. Os meus não tá igual o dela. Estão lindos. Vou dar uma passeada aqui geral para vocês verem, tá bom? Olha como que tá linda essa aqui. Tenho aqui já para agradecer, tá bom? E pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no Tô na Roça, gente, Tô na Roça é de Teobroma, Rondônia, Brasil. Isso mesmo. Cadê os rondoniense aí, gente? Vamos se inscrever aqui no Tô na Roça. Tô no Brasil, né? Não só Rondônia, claro. Pessoal, mas eu já quero agradecer a Deus por mais esse vídeo. Agradecer a você que está aí para ver o vídeo. Terminar com essa lindeza aqui atrás de mim. Olha que belezura de rosas do deserto, gente. Se você toma essa erva, gente, chimarrão, faça uso dela nas suas rosas do deserto. Se você achar melhor curtir, curte. Se não, você pode usar assim como a minha amiga usa mesmo, tá bom? Porque as rosas do deserto dela se deu muito bem com esse adubo, tá bom, pessoal? De repente você não toma, mas você tem um parente que toma. E você pode estar usando, né? Mas dizem que tem muitas pessoas que já usam, mas eu não conheci, por isso eu vim contar aqui para vocês essa novidade, tá bom, pessoal? Deus abençoe grandemente. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.